Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de decoração nova aqui no cantinho do café com as comprinhas da Shopee e também da Shein. Hoje eu vou compartilhar também com vocês uma mesinha posta aqui de dia a dia bem simples para inspirar vocês também usando as comprinhas da Shopee. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá do meu Instagram. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar feliz em receber vocês por lá também. E o link do meu Insta também vai estar aqui na descrição se você quiser clicar ali e vai te direcionar direto lá para a minha página, ok? Então eu vou deixar aqui todos os links. Se vocês não encontrarem algum, vocês podem estar me chamando para que eu possa ir e encaminhar, seja aqui nos comentários ou também lá na rede vizinha. Vou deixar o link da nossa coleção lá da Shopee. Por lá você vai encontrar todas as comprinhas achadinhas e decorações que eu trago aqui no canal para vocês. E também quero pedir para você aí do outro lado, para você raipar esse vídeo que o YouTube disponibilizou aí essa nova ferramenta para ajudar os pequenos criadores de conteúdo. E se você puder raipar o meu vídeo, eu vou ficar muito contente porque assim ele vai entender que é um conteúdo relevante e vai estar encaminhando para mais pessoas. E o nosso cantinho, o nosso canal vai crescer cada vez mais. Gratidão ter você aqui e agora sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Gratidão ter você aqui e agora sem mais. Gratidão ter você aqui e agora sem mais. Já separei aqui os itens que eu vou usar, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui pra não ficar muito longo esse vídeo. Depois, no futuro, o detalhe do que eu usei realmente. A nossa cafeteira, que eu não tenho certeza se eu vou colocar ela aqui, tá? Porque é o único item que tem em preto aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Separei aqui o porta-xícaras, o porta-pratos, o açucareiro em porcelana, aqui o nosso bule também em porcelana e esse jarro que eu adoro levar pra mesinha com leite, tá? Aqui a mini molheira também em porcelana. Peguei xícaras de chá, porque as de cafezinho eu acho muito pequenas pra deixar ali, porque, na real, nós gostamos muito de café, então a de cafezinho é muito pequena, tá? Aqui também os pires, que são também aqui, que fazem parte do kit de chá. Aqui eu separei os porta-filtro achocolatado e aqui eu tenho o chá. Esse kit aqui também, não tenho certeza se vamos ter ainda o link, mas eu tinha visto que tem do preto também, tá? Então, o que eu encontrar, o link pra deixar pra vocês, eu deixo, porque esse aqui tem muito tempo que eu tenho, ele é maravilhoso, é lindo, mas de repente ele esteja esgotado. Então, eu tenho aqui o de café, o de açúcar e o de biscoito. Vou deixar pra vocês aí o que eu encontrar e se eu encontrar. a garrafa aqui, combinando com os tons, peguei aqui esse vasinho, que é da Shein, essa bandejinha também e peguei aqui esse arranjinho, que eu também não tenho certeza se ainda tem lá na Shein o link, tá? Se tiver, eu deixo pra vocês. Então, agora eu vou colocar o celular aqui no tripé, vou montar o nosso cantinho e vocês acompanham tudo aí comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já temos um cantinho decorado prontinho. Vou compartilhar tudo com detalhes aqui com vocês. Aqui no cantinho do nosso calendário, hoje é dia 28 de agosto. Usei aqui essa garrafa maravilhosa, que eu já compartilhei com vocês ela no vídeo de comprinhas, no Expectativa e Realidade. Ela é linda. Ela imita aqui o bambu, né? O ratã. Ela tem a capacidade de um litro. Vou deixar o linkzinho dela pra vocês. Coloquei aqui esses jogos americanos, que se ainda tiver o link disponível, eu deixo também. Coloquei dois. Coloquei aqui os pratos. Os pires. Das xícaras de chá. Coloquei aqui no suporte. As xícaras Rio Marizia. Elas tem uma capacidade bem boa. Se eu não estou enganada, é 200ml ou 260, tá? Mas eu deixo o link aí e vocês conferem. Coloquei aqui a nossa plantinha artificial, que é da Shein. Nesse vazinho lindo, branco, com os detalhes ali em sisal. Esses potes que eu amo de paixão. Coloquei eles aqui na bandeja. Ficou um mimo. Já fiz a reposição, como eu mostrei aí pra vocês direitinho. Eles têm a tampa aqui em cortiça. Esse aqui com café. Esse com biscoito. E esse com açúcar. Aqui atrás eu coloquei o achocolatado. Os filtros ali pra nossa cafeteira, que eu coloquei pra lá. E aqui o chazinho. Esse kitzinho aqui é maravilhoso. É vendido separadamente. Eu vou deixar aí pra vocês o bule, que tem a capacidade de 1 litro e 200. Se eu não estou enganada, ele é em porcelana. Tem menor também, tá? Esse aqui também eu trouxe no Expectativa e Realidade pra vocês. O jarro, que tanto você pode usar pra servir. Eu gosto de colocar leite na mesa posta. Mas você pode usar também decorativo. Como vaso pra colocar plantinhas aqui dentro. O açucareiro em porcelana. Tá aqui também, já com açúcar. E essa mini molheira também, porcelana, com as colherinhas aqui de cafezinho. Eu gostei muito dessa proposta. E espero muito que vocês tenham gostado também. Ficou uma lindeza aqui. Agora vou compartilhar com vocês a mesinha posta de hoje. Vamos montar juntinhos. Mas antes eu vou mostrar o tourzinho aqui do nosso cantinho do café. Música 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 E agora sim, vamos caprichar na mesa posta de hoje. E agora sim. 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 beijo 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 beijo. Beijo 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 beijo. Beijo beijo beijo. E agora sim. Tchau